Você que se liga aqui na sua Rede BTV, estamos aqui recebendo a dupla Bruno e Humberto aqui pra mostrar aí um pouquinho do trabalho deles aí e também o Pepe hoje da Marcar participando aqui do programa Rede BTV. Meu amigo Bruno, tudo bem? Tudo bem com você Ivan, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Humberto. Alô Ivan, oi Pepe, é nóis, tamo junto, é nóis. Olha, nós fizemos questão aqui de gravar aqui com o Bruno e Humberto pra falar aí de uma música que eu quero que você preste muita atenção porque vai estourar e aqui na IBTV, em primeira mão pra vocês, conta um pouquinho da história dessa música pra gente, vai. É, a história é muito engraçada porque realmente eu estava num bar, num bar, junto com meu pai, tinha um Junque Box lá, rapaz. Tinha um Junque Box lá, tinha. E aí, rapaz, me pediram pra colocar uma música lá e eu coloquei uma música da Marília Mendonça, Amante Não Tem Lar, rapaz, e uma mulher levantou da mesa e falou, por que você fez isso? Eu falei, o que eu fiz? Ela falou, essa música é a música da minha vida. Ela pegou e foi lá e colocou 20 reais de Marília Mendonça, eu peguei e anotei no meu celular, 20 reais de Marília Mendonça. Daqui a pouco começou a tocar essa música, rapaz, ela levantou e falou, gente, eu sei que essa música é repetida, mas essa música é a música da minha vida. Eu peguei e anotei de novo, música repetida é a música da minha vida. E ela pegou, rapaz, esqueceu de beber e ficou lá escutando as músicas. Daqui a pouco ela gritou, ô Mineiro, traz outra cerveja que essa aqui esquentou. E aí eu peguei e montei o refrão mais ou menos assim, né parceiro? Foi 20 reais de Marília Mendonça, que o coração sofre além da conta, me traz outra cerveja que essa aqui esquentou. Ô meu irmão Garçom, sei que essa música é repetida, mas ela fala do amor da minha vida. Aproveita e manda outra aqui pra eu tomar, e hoje o meu copo não vai esvaziar. Ô meu irmão! Você acredita que foi isso num bar? Não, não, não. Não, não, foi num bar. Ah, foi num bar. Ah, esqueci de falar que a luzinha era amarela, né? Vamos lá, tá aqui um... Vamos cantar essa música, vamos fazer ela inteira então. Vai. Vamos, vamos cantar nessa mesa, mais fria a cabeça, pedi uma cerveja brela, eu não lembrar. Ontem me perdi um tempo, o meu desespero, perdido em pensamentos que não dá pra explicar. Sentei nessa mesa, mais fria a cabeça, pedi uma cerveja brela, eu não lembrar. Ontem me pedi um tempo, meu desespero Perdido em pensamentos que não dá pra explicar E chamando de infiel, fiquei na pior E deixei sem caminho, eu já sei de cor Olhei pra trás pra ver quem tava falando Era o som do boteco que fica me lembrando Oh, meu irmão garçom Põe vinte reais de Marília Mendonça Que o coração sofre além da conta E traz outra cerveja que essa que esquentou Oh, meu irmão garçom Sei que essa música é repetida Mas ela fala do amor da minha vida Aproveita e manda outra aqui pra eu tomar E hoje o meu copo não vai esvaziar Oh, meu irmão!